Deus te ama e te segura pela mão. O Senhor que te ama vem ao teu encontro e deseja libertar o teu coração. É chegada a hora de romper com tudo aquilo que ainda te faz sofrer, todas as lembranças negativas, falsos amores e falsas promessas de felicidade que só deixaram um rastro de amargura e sofrimento. Não pare mais tua vida por causa disso. Rompa com o passado de dor e se abra ao novo de Deus para a sua vida. Deus está com você. Ele te ama e não quer que você viva mais assim. Seja livre no Senhor. Ele tem a chave certa para abrir as portas da tua felicidade. Deus te ama e te segura pela mão. Levante com a força do Senhor. Volte a caminhar. Se abra o amor e perdão e permita que Deus quebre todas as algemas que prenderam o teu coração até hoje. Sorria. Deus lhe estará tudo na tua vida. Você não está sozinho. Deus luta incansavelmente pela tua felicidade. Felicidade. Santo e abençoado dia para você e sua família.